Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de matemática. O assunto de hoje é relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nono ano, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e uma régua também. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Observamos relações trigonométricas do triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Anotem aí, data de hoje, relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vai um tempinho para vocês. Música Música Objetivos da aula de hoje. Estabelecer relações trigonométricas no triângulo retângulo. Utilizar relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução e elaboração de problemas. Lembrando, na aula anterior, nós partimos dessa figura aqui. Essa figura, ela é a partir de um triângulo equilátero. Então, nós tínhamos um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero corresponde à metade do lado multiplicado por raiz de 3. Então, essa altura representada por 2 raiz de 3, a metade que seria a base 2 e o lado do triângulo equilátero 40. Nesse caso, nós temos três ângulos. O ângulo reto de 90 graus, devidamente identificado. O ângulo de 60 graus e o ângulo de 30. Como assim você pode afirmar isso? Não é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero não tem três ângulos de medidas iguais? Então, os ângulos desse triângulo é 60 graus. Como aqui coincide com a bissetriz, mediatriz e mediana, esse ângulo é 30 graus. Então, na aula anterior, a partir desse triângulo, nós constatamos que o valor da tangente de 60 corresponde à raiz de 3, o valor do seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, ou a metade de raiz de 3, e cosseno de 60 graus, meio. Nessa mesma imagem, fazendo a rotação, para não confundir, para ficar, visualizar melhor quem seria o seu cateto oposto, quem seria o seu cateto adjacente e hipotenusa correspondente ao ângulo de 30 graus, então, eu fiz essa rotação, nós obtivemos os seguintes valores para a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, para seno de 30 graus, meio, para cosseno de 30 graus, metade de raiz de 3. Obtivemos, na figura abaixo, os valores correspondentes à tangente de 60 e de 30 graus na aula anterior. Mas a minha pergunta é, Qual é a relação que nós temos? Entre tangente de 60 graus, o valor da tangente de 60 graus, esse coeficiente, e a tangente de 30 graus, a razão entre os coeficientes. Um eu tenho a raiz de 3, e outro eu tenho a raiz de 3 dividido por 3. Então, vamos retomar isso que nós iniciamos na aula anterior. Então, nós temos aqui, tangente de 60 graus igual a raiz de 3 que nós obtivemos na aula anterior. Tangente de 30, mas o que seria a tangente de 30? Ela corresponderia ao inverso do valor da tangente de 60 graus. Então, nós já tínhamos feito essa consideração na aula anterior. Então, tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. Nesse caso, eu considerei aqui o meu alfa sendo 30 graus, esse daqui. Então, ele é o inverso da tangente de 60 graus. Mas o que seria? Não seria 1 sobre raiz de 3? A tangente de 60 graus não é raiz de 3? Então, no lugar de tangente de 60 graus, eu coloco o valor raiz de 3. Existe um consenso que quando nós temos radical no denominador, a gente racionaliza ele. Então, para fazer essa racionalização, eu vou pegar raiz de 3, multiplicar por essa fração, tanto no numerador. Como eu estou multiplicando pela fração, então eu tenho que multiplicar pelo numerador e pelo denominador. O que obtemos aqui? Nós não temos uma raiz de 3? Então, no meu numerador vai ser uma raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3. Eu posso colocar em forma de potência, raiz de 3 ao quadrado, simplificar, e eu tenho 3. Como também posso fazer? 3 que multiplica 3, 9. Dentro do mesmo radical, eu tenho a raiz de 9, onde eu obtenho 3. Percebam que agora o radical não está no denominador. Ele agora está no numerador. Então, esse valor é o mesmo que este. Só está, não tem o radical no denominador. Então, nós podemos sim afirmar que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O que consiste em raiz de 3 sobre 3? É o inverso de raiz de 3. Então, a relação trigonométrica do triângulo retângulo que acabamos de ver é em qualquer triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares. Então, podemos afirmar que o valor obtido na constante da tangente do ângulo alfa é igual ao inverso do valor da constante da tangente do ângulo beta. Trouxe aqui para vocês também os valores que a gente obteve na aula anterior. Nós obtivemos senos de 60 graus dessa mesma imagem a partir do triângulo equilátero. Nós calculamos, conseguimos a constante raiz de 3 dividido por 2, ou metade de raiz de 3. E para cosseno de 60 graus, a gente obteve o valor de 1.5. E para seno de 30, a gente obteve 1.5. E para cosseno de 30 graus, a gente obteve metade raiz de 3. Jogo rápido. Que relação trigonométrica podemos observar entre os dois valores encontrados? Vai um tempinho aí para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Por quê? Vamos lá. 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 Se é um letrocer. É aquele que forma, neste caso, o ângulo de 40 graus, tá? eu vou precisar do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai um tempinho para vocês, calculem os valores, calculem essas razões e cheguem à medida da tangente, do seno e do cosseno de 40 graus. Vai um tempinho para vocês. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu espero que vocês tenham chegado a esses valores aqui que nós vamos chegar. Me acompanhe. Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti